Comecei o Trevo Bike, estou aí para mostrar o talento e a reforma externa da loja Estou aqui para mostrar para vocês no YouTube, beleza? Mas nós podemos evitar agora, estou amarrada, vou tirar dela, deixa de sentir uma decoração Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá So, bye Vai lá, mas fica desinando para você Vai lá, mas foi embora É a minha mãe, eu acho. Não, eu só vou para cuidar. Partido de vizinho. Não, eu só vou para cuidar. 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 Não, eu só vou para cuidar.